O grande problema do aeroporto da Guiné-Bissau é o que nós propomos... Dos 78 quilómetros quadrados da cidade de Bissau, os estudantes olharam para pontos estratégicos e alargaram a proposta de intervenção ao Ilhão do Rei. As ideias têm o turismo como projeto do futuro, assim como os estudos apontam para que em 2030 metade da população de África viverá em cidades. Havia espaços próprios para essa prática de comércio mais informal, mas de maneira um bocado mais organizada. É todo em vidro, como se fosse um diamante por dilapidar, evitando ângulos de 90 graus com o sol, mas que são... Estas passam por aproveitar estruturas já existentes, como o aeroporto internacional, modernizar vários pontos da cidade, sem nunca ao mesmo tempo esquecer a história e a diversidade cultural da Guiné. A Guiné-Bissau só funciona com esta diversidade e esta diversidade é um motivo de orgulho. Este parque cultural ainda terá um espaço para concertos, zonas verdes, para a prática de desporto, ou seja, sendo um estádio de cidade, é um estádio que convive facilmente com outros serviços. Livrarias, escolas, discotecas, porque não, para que estas zonas, este estádio, também pessoas possam dirigir para esta zona, não só para a prática de desporto, mas também para outras vivências, não é? E uma zona de hotéis que pode ser usado em tempos em que não haja competição, pode ser usado para a cidade. Este espaço passa a ser um espaço verde, atualmente é um espaço em que existe uma única árvore e nós queremos transformar este espaço num espaço verde, retirando tudo. É torná-lo num espaço onde não só os praticantes de desporto, mas também espaços em que as famílias podem visitar durante todo o dia. Do centro de Bissau para as suas periferias se podia estabelecer uma estratégia de relação urbana, de coesão urbana, que hoje não existe. E foi aí que nos lembramos de usar a estrada de Bor, que vem até ao centro da cidade, como eixo de desenvolvimento de um novo modo de transporte, chamado BRT, Bus Rapid Transit, portanto no fundo um autocarro rápido, que permite às pessoas que vivem nessas periferias vir ao centro e não estarem tão dependentes dos transportes privados, os chamados toca-toca, que são hoje os táxis que levam as pessoas do centro da periferia. Quando se discute o futuro da humanidade, as cidades e as populações estão interligadas. Os estudos apontam para que, em 2030, metade da população de África viverá em cidades. As cidades são organismos, organismos vivos, que nascem, crescem. As cidades atualmente têm tido uma grande importância, mais do que os próprios países. A cidade é, ao mesmo tempo, um espelho da sociedade que habita. Se nós projetarmos cidades oprimidas, as pessoas vão consequentemente ser pessoas oprimidas e vice-versa. Uma cidade é um local onde várias pessoas habitam, onde uma cultura ou várias comunidades habitam. E, portanto, uma cidade é o espelho da história dessa comunidade e o espelho dos anseios, das vontades futuras dessas pessoas. E, mais uma vez, transmite-se na forma como elas vivem a arquitetura. Bissau é uma cidade maioritariamente edificada no tempo colonial, marcada pela arquitetura portuguesa de estilo nacionalista, com muitos edifícios a fazer lembrar a obra de Raul Lino, na sua funcionalidade e na simetria das fachadas com abertura em arco. É esta ainda a imagem que predomina na capital liniense, apesar de alguns edifícios recentes e do aumento populacional, devido ao êxodo rural, que conduziu a um crescimento urbano desorganizado nas periferias da cidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto